Música Foi inaugurado no âmbito do 15º Encontro dos Amigos da Borralha, mais o núcleo do Ecomuseu de Barroso. Denominado o Centro Interpretativo das Minas da Borralha, este espaço museológico representa uma aposta na recuperação do património do Conselho de Montalegre. Orlando Alves, Presidente da Câmara Municipal, acredita que este local vai servir para dinamizar social e culturalmente a região. Podemos considerar que estão criadas as condições para que a partir de todo este património arqueológico mineiro que a Borralha encerra e esconde, a partir desta intervenção que o município fez com recurso também a fundos comunitários, é possível colocar todas estas partes até ao momento intervencionadas, é possível colocar tudo isso ao serviço de dinamização turística, económica, cultural e social da terra. Ainda não é tudo aquilo que necessariamente temos que fazer, temos que caminhar e dar continuidade a todo um trabalho que nestes últimos 12 anos se foi fazendo. No quadro comunitário que vem temos também incluído no mapeamento das atividades culturais a desenvolver ou a propor para aprovação às entidades que fazem a gestão dos fundos comunitários, temos as minas da Borralha como uma das prioridades a par do Castelo de Montalegre, como as prioridades primeiras a serem, digamos, apreciadas para uma solução positiva. Portanto, temos essa esperança por forma a podermos aqui também intervir na casa da direção, na cantina, na antiga oficina elétrica, na oficina mecânica. Algumas destas obras ou alguns destes indivíduos já são propriedade da Câmara, é bom que se diga, outros a Câmara vai ter que adquirir, mas sobretudo aquilo que neste momento mais se impõe é recriar ou refazer um troço da mina, ou vários troços da mina, permitindo que esses espaços interiores, subterrâneos sejam visitados, porque aí é que sim, aí é que não tenho dúvida nenhuma, vamos conseguir uma grande atratividade e vamos ancorar aí nesses troços, vamos ancorar então a dinamização económica e cultural e social de que a terra precisa, porque é bom que se diga, tudo aquilo que até o momento o município e a junta de freguesia fizeram nesta terra, não foi mais do que aquilo que é devido ou o reconhecimento que se impõe a quem deu a sua vida por esta terra, a quem nesta terra os quadros superiores da empresa e a direção da empresa criaram condições para que todos os trabalhadores se formassem profissional e culturalmente. Cada um uma ideia de conjunto do projeto museológico, que não vamos a trabalhar há dois anos ou mais, mas a nível de conteúdos há dois anos, a cerimónia é muito simples, esta é a recepção, a comitiva vai seguir este correr, onde querem fazer uma surpresa à associação na ponta destas casinhas, depois visitamos os bestiários e entramos no auditório onde fazemos uma pequena sessão de abertura e de inauguração do museológico da Bruna. Música Vê lá, vê lá, companheiro, vê lá, vê lá como venho eu. Morrerão tantos mineiros, vê lá, vê lá, companheiro, vê lá, vê lá como venho eu. Morrerão tantos mineiros, vê lá, companheiro, vê lá, companheiro, vê lá, 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 v Vê lá, companheiro, vê lá, vê lá como banho eu. Eu já vi uma arena, vê lá, vê lá, companheiro, vê lá, vê lá como banho eu. Trau-la-la-la-la-au-la, taco até a camisa ruta. Trau-la-la-la-au, Skype do Cala, vê lá, vê lá como banho eu. Para David Teixeira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, a valorização do património e da memória deu um salto importante nesta afirmação e na defesa da estratégia de valorização do património. O Eco-Museo de Barroso ganha uma nova valência, uma vez que o núcleo do Centro Interpretativo da Borralha representa um pedaço da história onde a razão demográfica teve aqui uma grande dispersão. A Borralha significa o valor da história, significa o peso do passado na perspectiva de uma nova visão de futuro para o Eco-Museo. Este núcleo teve até agora um grande investimento numa fase infraestrutural e tem um pequeno percurso museológico que faz a valorização da memória coletiva deste povo mineiro. Ninguém era da Borralha. A Borralha era um sítio e é um sítio que criou os seus trabalhadores, foi buscar fora a sua população e no fundo este território criou uma nova forma de estar e conseguiu, dada a riqueza e dada a vida fausta que aqui se viveu durante muitos anos, conseguiu afirmar este território como um dos núcleos culturais mais evoluídos. E queremos que este núcleo museológico volte a ser um centro agregador de toda a população e de toda esta identidade do Conselho. Os Amigos da Borralha e a Associação dos Amigos da Borralha teve um peso importante para que este investimento tivesse razão de ser, mas toda a população da Borralha, mesmo aqueles que já não vivem na Borralha, tem que se retratar e rever neste Museu de Identidade, neste Museu da História. E sobretudo este é um museu de pessoas, de histórias de vida, que vamos conseguindo encontrar, principalmente aqui no Grupo D, nos geradores e futuramente na Fundição. O próprio arquivo ainda está recuperado, mas como se encontrava quando fechou em 86, com todo o seu espólio e esses são os marcos desta história que vem desde o início de 1900 a ser construída aqui na Borralha. Ainda no âmbito desta inauguração foi exibido um documentário do realizador Lionel Brito, onde projeta o trabalho desenvolvido em prol da identidade e memória da região, cerca de 40 horas de filmagem compiladas nesta tarde. A ideia inicial e que se completou e é a parte importante foi a defesa das memórias do Coto Mineiro da Borralha. Isto é o património imaterial desde 2003, quando a Unesco o reconheceu e em 2008 foi assinado por Portugal, começou-se a defender o património imaterial. Na Borralha eu estive aqui 22 dias, gravei 50 entrevistas, que num disco rígido, depois de editadas vão ser entregues, ficam aqui no centro interpretativo da Borralha, vão ser entregues na Torre do Tombo e no arquivo distrital de Vila Real. Depois disso, por razões de respeito e mostrar às pessoas o que é que elas andaram a fazer, porque elas é que são as detentoras da memória da Borralha, fizemos um pequeno documentário que foi aqui passado hoje, em que cada um falou um bocadinho para eles saberem que eles é que são os atores, eles é que são os personagens, eles é que são os realizadores, eles é que são as primeiras figuras deste documentário e agradecer-lhes também. Na Borralha fui sempre muito bem recebido, senti que as pessoas tinham uma ligação à terra muito mais forte do que é habitual, talvez porque as outras terras têm uma vida normal, têm 800 anos, 700, etc, e têm um processo normal ao longo da sua história, vêm da idade média, vêm dessas coisas, e esta não, esta nasceu há pouco tempo, qualquer pessoa hoje com 70 anos, o avô já não nasceu cá, porque a Borralha ainda não existia, e isso fez com que as pessoas se fechassem como se fosse um clube, e depois veio cada um de sua terra, e essa acabaram por fazer a sua própria terra, não é? Criaram uma nova raiz, os filhos já nasceram cá, nem são minhotos, nem transmontanos, nem barrozões, nem se pode dizer isso, da Borralha, como o outro dizia, isto é o nosso, é como o bem fica, agora está em crise, mas há de levantar-se outra vez, já foi o melhor daqui, essa identidade, esse orgulho foi uma coisa, e ao mesmo tempo, esta abertura transmontana, entre quem é, sentia-se perfeitamente aqui na Borralha, andei, foi um tempo muito, muito agradável, e gostei muito de andar por cá, aliás, eu agora passo a ser mais um da Borralha, não é como o Canada disse, somos todos berlinenses, somos todos da Borralha. Dos populares presentes, foram muitos aqueles que evocaram as memórias da Borralha. Está bonito. Era bom que as meninas da Borralha chegassem ao tempo antigo. Era pobre, era pobre. Que eu ganhava cinco escudos, aqui na pensão, cinco escudos, e uma sémia e comer, que eu ganhava, não ganhava mais. Trabalhei na lavaria a ganhar sete escudos. E assim me vi. Vou-lhe dizer na boca cheia, olha, tenho a idade que tenho, nunca tive fome, nunca tive falha de nada, graças a Deus nosso Senhor, tive um pai que me... doiro, tive um homem doiro que me levou, vai com quatro anos, que nunca me esquece que eu tenho aqui sempre, nada, não faltou nada. Aqui ele dizia, mulheres, enquanto eu tiverem, cinco testões, tu também os tens. Comigo nem tu nem os meus filhos já deem passar fome. E nunca, nunca passei fome. Trabalhei aqui e trabalhei lá embaixo na lavaria velha. E o que é que fazia? Olha, andava com o carrinho nas unhas e ia baldear a terra, terra não, o minério, das caixas, que caía das mesas, para dentro do carroço, que não, caía para dentro da caixa, e depois eu com a pá, botava para dentro do carroço e levava-me já, ao sítio onde é que era seco, depois tinha um, foi como aquilo que chamava, um forno. E já estavam lá outras mulheres a trabalhar e elas é que, depois a gente levava e elas é que o punham a secar. Ninguém imagina a alegria que eu tenho. Ninguém imagina a alegria que eu tenho. Onde é que está? O que é certo, trabalhei na altura, em 52 ou 51, tinha 11 anos. O meu pai é que foi o autor daquela maquete. E ele era técnico da minas, resolveu tirar a planta da mina, colocou aquele contraplacado e fez e cortou. E depois se punhamos em casa, nós e os meus irmãos, cortávamos aquelas curvas de níveis todas. O que é certo é que, pronto, é que fez tudo bem, montámos e tal. Só teve um azar que, numa altura, o que lhes animou? Cobriu-se aquilo com o gesso, para ficar o relevo todo quase ao natural. E o que é certo é que o gesso instalou todo. E foi o problema, ficou bom. Resolveu-se ficar tudo também com as curvas de níveis, é o que está agora, está agora, e com as casinhas. Perceberam, então, as minas da borracha, na direcção. Foi um acontecimento, naquela altura, uma coisa nunca vista, uma maquete daquele tempo, que agora aquilo já se faz com outras técnicas, com outras técnicas, com outras tecnologias. Naquele tempo é o que eu via, era contraplacado, cortado, tudo manual, era o trabalho mais artesanal, digamos. A borracha, para mim, está no coração, até morrer, nunca mais me esquece. Isto é borracha, é borracha. Então, eu acho que teve o privilégio de ser beneficiado com uma infância fantástica, pequena liberdade, com amigos fantásticos, que ainda hoje somos, ainda hoje somos, há 50 anos, e uma coisa formidável. E foi desta forma que Orlando Alves abordou o passado das minas da borralha. E aquilo que a borralha foi, daquilo que eu conheci, desta terra de onde saíram para a Petroquímica, para a Galp, para a Siderurgia Nacional, para a EDP, de onde saíram os melhores quadros dessas grandes empresas, hoje tudo aquilo que possamos fazer é o tributo que o município, é o reconhecimento que o município e a Junta de Freguesia devem a esses grandes homens e, sobretudo, aos muitos milhares de mineiros que aqui trabalharam e aos muitos que morreram com o chamado mal da mina, e que, portanto, deram a sua vida para que esta terra fosse uma terra próspera. E é bom também que se diga que foi à volta das minas da borralha que tudo se construiu. Foi a partir daqui que se fez salto, que se fez a venda nova, que se fizeram as barragens, que se dinamizou também um conselho amigo e vizinho, como é Cabeceiras de Bastos e Vieira de Minho. Foi a partir daqui porque era uma empresa que tinha 800 trabalhadores e que trabalhavam 24 sobre 24 horas. Eu lembro-me, na altura, a borralha tinha uma vida que hoje nem a cidade de Braga hoje tem. Nem a cidade de Braga hoje tem. Portanto, é tudo isso que pretendemos fazer com que jamais seja possível esquecer-se. Borralha, localidade da Freguesia de Salto, conta agora com o núcleo do Ecomuseu do Barroso, o Centro Interpretativo das Minas da Borralha representa a requalificação do espaço mineiro e nesta aldeia estão a ser intervencionadas quatro zonas. O Grupo D, Centro do Núcleo Museológico, que contém recepção, auditório, balneários e algumas zonas de exposição, a Fundição, edifício para futuras posições, a Casa dos Compressores, edifício longitudinal com quatro compressores de grandes dimensões, o arquivo, o piso onde se encontra um grande espólio documental relacionado com todas as atividades dirigidas pelas minas. O Grupo D, Centro do Núcleo Museu do Céu, o Corralha é a terra de mim, como o povo cansa o tempo em minha paz. Canto a riqueza, a vida é mais porque ela termina, nós não vemos o seu paixão. Como malha, grande vinha, como o povo tanto tempo ganha o pão, a tua riqueza fina, mas porque ela termina, o teu reino de paixão. Adeus, grupo lá, adeus, bataria, batreira do pão, o trigo e baleiros, o baleiro e os belos pinheiros. Como malha, grande vinha, como o povo tanto tempo ganha o pão, a tua riqueza fina, mas porque ela termina, o teu reino de paixão. Adeus, grupo do céu, adeus, ó cocheira, adeus, direção. Adeus, filha vinha, adeus, ó cantina, inova canção. Adeus, filha vinha, como o povo tanto tempo ganha o pão, a tua riqueza fina, mas porque ela termina, o teu reino de paixão. É certo que só nos ponte, na mina ninguém trabalha, A vida nova serveira, Nestes belos horizontes, A vida nova serveira, De salto a canição. A igreja, Assim, É certo. A riqueza fina, Algumas comecas Vens da fruta E outros barreiros E os lúmidos rejeitos Agarrando-se as canecas Córdoba é que é firina Tanto um povo dando tanto ganha o far Tanto uma liberdade a vida A nossa união é família Nós nos enxeramos de paixão Vens da fruta 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 Amém.